Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hábitos de sucesso no trade? O que você deve fazer, né, pra você ter hábitos que possam te levar a ter sucesso no trade? A viver do mercado? O cara que chega a viver do mercado de verdade, ele atinge um hábito muito legal, porque pra mim é a profissão de maior liberdade do planeta, não tem nada comparado ao trade. Nem é o maior empresário do mundo, porque ele tem lá várias obrigações e compromissas, meu único compromisso é comigo mesmo, entendeu? Trade é muito foda. Mas trade não é pra qualquer um, entendeu? Quais são os princípios, né, quais são alguns hábitos que você vai ter que ter aí em mente pra poder ter sucesso? Eu diria que, assim, se você não seguir esses hábitos, dificilmente você vai ter sucesso no mercado. Eu não conheço ninguém que opera aleatório ali, que opera de qualquer jeito e tem sucesso no mercado, ou que tenha sucesso em qualquer coisa. O mínimo ali, o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo é uma rotina ali de repetição. Então, eu opero sempre no mesmo ambiente, eu, particularmente, isso não é uma regra. Eu tenho uma extrema dificuldade de operar em notebook, pegar um computador novo ali e abrir meu gráfico, eu sou muito arcaico, eu gosto muito do meu bom e velho Windows, meu bom, até pouco tempo eu tenho, atrás eu usava MT4, comecei a usar MT5 agora, de um ano pra cá, depois do robô FAMEDE, comecei a usar MT5. Então, eu gosto muito de estar ali no meu ambiente. Então, assim, pra mim é muito importante eu estar sempre no mesmo lugar pra operar, porque me traz pra minha atmosfera do meu ritual semanal, entendeu? E esse ritual semanal, ele é muito importante pra mim, porque o mercado, ele abre lá no domingo. Então, se eu tô ali no meu ambiente, eu já tô ali com as minhas linhas familiarizadas, o computador de 100, eu sei que o mercado abre ali às 19 horas, no chão, tô sempre entrando ali no FAMEDE app pra fazer as primeiras marcações da semana, e sempre as minhas primeiras marcações no chão, eu faço ali no app. Então, eu sempre mantenho essa primeira rotina de análise, a minha mente já tá ali, já pro jogo, entendeu? Então, o meu estado já tá ali, que eu junte o estado de alerta. Então, eu já acendi o alerta ali, a única coisa que eu tenho na minha mente é a minha meta. Começou o jogo agora, eu tenho que bater minha meta e eu tenho que fazer X movimentos. Então, essa repetição pra mim é muito importante. Então, eu começo ali minhas análises, faço as minhas análises, a análise em si ali é um momento muito especial pra mim no domingo, né? Isso aqui eu tô falando pro Forex, né? Mas é um momento muito especial porque é onde eu vou ali, né? Marcar as linhas que mostrarão pra mim, né? Quais são os pontos mais importantes que o mercado vai negociar na semana. Então, dali eu posso ter uma semana muito boa, ou dali eu posso ter uma semana muito ruim, por exemplo, se eu tomar uma má decisão ali, né? E marcar um canal errado, por exemplo. Então, eu posso... Eu tô ali num conflito muito grande. Então, é um momento muito especial ali de eu estar marcando certinho. Então, esse ritual da análise pra mim ali, ele é muito importante. Porque quando eu olho pro canal, eu falo, pô, é esse canal mesmo, é isso aqui, confiro se tá certinho. Falo, pô, ok, tá tudo ok, vambora. Então, esse momento também é importante. E depois eu vou porque é o que eu chamo do ritual da execução. Que é assim, até me dar a oportunidade de executar a ordem, e não tenho o que fazer. E aí, eu tenho que ter o meu autocontrole, entendeu? Tá controlando ali tudo, entendendo. Eu posso tá fazendo outras coisas. Eu posso sair de casa, posso fazer o meu treino. Às vezes, se eu já tiver executado a ordem, eu vou treinar do mesmo jeito com o meu celular. Tô acompanhando. Se eu tenho algum outro compromisso, eu levo pro celular, tô acompanhando. Mas a minha ordem já foi executada. Então, eu gasto muito mais energia com a ordem, entendeu? Eu gasto mais energia com o estudo, entendeu? Então, a minha energia, ela vai toda na análise. Porque depois que eu executar a ordem, não tenho o que fazer. O stop já tá posicionado, o take também. E é melhor que você saia da frente do gráfico e deixe rolar. Se o seu estudo tá certo, tá tudo tranquilo. O comportamento pós-trade aberto, ele tem que ser sempre o mesmo, cara. Abre a ordem e é take ou stop, entendeu? Não fica mudando. Se você ficar na frente da tele olhando pra aquela vela, vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, você vai ficar doente, você vai passar mal, você vai fazer cagada, entendeu? Eu falo que eu já fiz isso. Você pode ter 20 anos de experiência, só operando M15 ali. Se você for lá no M1 ficar verde vermelha, verde vermelha, verde vermelha, sua mente fica, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai, agora vai, agora vai. Respira, mano, respira, entendeu? Então, assim, fica calmo, executou a ordem, deixa rolar. Então, você tem que entender que a semana, ela tem começo, meio e fim. Porque eu começo o domingo já concentrado, eu já tô no meu estado ali de alerta e eu tô eu, a minha vida e o trade. Sacou? Tudo que aconteça na minha vida, eu tô com o trade no meio. Às vezes eu tô no treino lá, tô na academia, pô, eu tô 300ão negativo, meu. Olha aqui, faltou 200inho aqui, né? 300inho negativo, não mostra pra ninguém, né? Ninguém sabe. Às vezes eu tô no médico, olho lá, falo, pô, 350 é negativo, já cheguei no médico com 800 pau negativo, já cheguei... Onde vem que eu levei minhas bebês no médico, recentemente, eu tava um milhão e pouco negativo. Ainda virei bem ainda, explodiu notícia, confiei notícia. Ah, isso era também uma felicidade, quando o velho tem, que também é lindo. Mas foram jogadas, assim, eu diria jogadas específicas, né? Eu sou jogador nato, né? Eu gosto de jogar, né? Eu tô no meu estado de alerta total. Então, eu tô conversando com a pessoa ali, ela nem sabe o que eu tô passando, ela nem sabe, eu tô falando de boa ali, ela não tá nem vendo, entendeu? E às vezes eu tô ganhando também, às vezes eu tô falando com a pessoa ali, eu tô ganhando um milhão também, entendeu? Tô ganhando 800 conto e tô ali também felizão, estourando por dentro e tô de boa também, mantendo a minha. Agora, quando eu bati a meta da semana, a dopamina tem que baixar. E aí é o momento mais difícil, entendeu? Eu sou um cara que eu me desperto muito facilmente se eu tiver outros estímulos, entende? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu tô aqui, caneta caiu, esqueci o que eu fazer, já vou na caneta. Outra coisa ali, eu já vou ali, é isso, a ideia de atenção é f***a. Então eu preciso de ambientação, não sei vocês, mas a ambientação me ajuda muito. Então assim, desde quando o mercado vai abrir ali no domingo, até eu bater minha meta da semana, eu tento trazer a minha vida por mais igual possível. Uma agenda com menos compromisso possível pra mim, menos médico, menos qualquer coisa, porque minha compromisso é médico, eu sou um boa vida, entendeu? Eu sou um boa, graças a Deus, premiado por ações, meu pai, graças a Deus. Eu sou um boa vida, meu irmão. Então meu compromisso é médico, é nutricionista, meu compromisso é nutricionista e endócrino e agora é estética, entendeu? Dente, é isso aí, meu irmão. Esse é o compromisso do Marcelo, graças a Deus, né? Mas eu falei pra vocês, vocês têm que estudar, entendeu? Essa é a liberdade da vida do treino, sabe? A minha cabeça, ela tá ali focada no mercado, entendeu? Agora, eu bati minha meta, eu tenho que desligar. Então ali eu aceito desligar. E pra minha boa saúde, né? Eu tento manter a mesma rotina. O que é que é a minha rotina? Hoje eu tenho um robô FaiMate que me ajuda muito. Por exemplo, eu durmo cedo, eu durmo ali 8 horas, 8 e meia da noite, eu tô dormindo. Acordo 4 e meia da manhã todo dia. Aí eu vou pra academia, vou pro treino, sempre no mesmo horário, entendeu? Volto do treino. Aí eu tenho uma rotina de alimentação também, faço 7 alimentações por dia. Tomo bastante vitamina, tomo algumas medicações também, bastante coisinha ali, uma aqui, outra ali. Muita suplementação. Tomo muita coisa, meu irmão. Tomo bastante coisa, hein? E o treino, né? E operar? Basicamente, assim, minha vida tá nisso aí. Então, enquanto eu tô numa operacional ali do mim, quando abriu, e operando, cara, eu não tento sair disso, cara. Então é casa, treino, comida, entendeu? E o operacional, eu não posso sair disso, cara. Aceito isso aí, cara? Até saio, mas geralmente tem que estar ali, porque se eu tiver hoje, o time pode me atrapalhar, cara. Eu posso me ferrar, porque tem muito dinheiro ali no jogo, entendeu? Tem muito dinheiro, sabe? Depois que eu bati a meta, aí eu alivio, né? Mas, por bom óbito, eu continuo acordando 4 e meia da manhã. Eu acordo 4 e meia da manhã até de domingo, entendeu? Sábado é 4 e 4 e meia da manhã, domingo. Eu posso estar em Londres, eu posso estar em Dubai, eu posso estar em qualquer lugar, no interior de São Paulo, que eu gosto muito. Eu sempre vou estar acordando 4 e meia da manhã. Onde eu estiver todos os dias da minha vida, eu acordo 4 e meia da manhã, entendeu? Da 9 horas da manhã, eu já tomei 3 litros de água, 3 litros de água, 9 horas da manhã, eu já tomei. Então, essa rotina eu mantenho para a vida, entendeu? Outros tipos de compromisso, enquanto eu estou ali com o mercado, meu irmão, eu tenho que manter. Mas, olha, eu sou um cara normal, eu não sou uma boa vida que nem você, eu trabalho, tem meus... Então, o seu estado de... enquanto você está trabalhando, está o seu trabalho, mas o seu estado... Você pode ser Uber, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Seu mercado democrático é o Forex, entendeu? Do celular, você consegue operar de onde você quiser. Você sabe o preço de entrada, você sabe o preço de saída, você sabe o preço do take, você sabe o preço do stop, você sabe o preço do subciclo, entendeu? Você pode fazer também, então, se o seu estado de alerta e atenção, enquanto você bater a meta, é o seu trabalho, mas isso aqui, você tem que juntar, filho. O que não pode é o preço andar e você não está lá presente para pegar, aí você não está no jogo, velho. Aí o meu boa vida lá, que está lá com toda a estrutura e tudo montado para ele, vai estar fazendo. É isso, você tem que fazer. Então, aí, quando você bater a sua meta, você vai dar a sua aliviada e continuar batendo seus bons hábitos. Então, assim, o que é importante? Para te ajudar a ter uma boa rotina no trade, o que é boa rotina no trade? Manobra. Imagina o manobro de skate, cara. O cara vai lá, para ele ficar burro e tem que fazer aquela manobra várias vezes. Aqui é a mesma coisa, eu faço as minhas manobras. Toda semana eu vou fazer minhas manobras. E vai dar certo. É repetição, bons hábitos. E como é que você vai treinar isso? Começa a aplicar boas rotinas em outras coisas, entendeu? Em alimentação, alimentação boa. Toma água todo dia, aí, os 4 li de água. O cara fala doido, não, mas tem que tomar 4 li de água. No mínimo 4, hein? 4 li de água. Alimente-se bem, entendeu? Acorda, dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário. Dá uma treinadinha, faz uma corridinha, faz alguma coisa. Mantenha os bons hábitos aí. E outras coisas que você quiser também. Qualquer outra coisa que você quiser manter bom hábito. Você vai conseguir trazer isso para o trade, entendeu? Então, se você consegue aplicar a mínima repetição em alguma coisa, você vai conseguir fazer o trade. Porque é difícil, cara. É difícil parar de fumar, é difícil beber água todo dia. É difícil se alimentar bem, nem não comer pizza, não comer açúcar, não tomar refrigerante. É complicado. Então, começa a trazer esses sacrifícios para a sua vida e a gostar desse hábito, que vai te ajudar muito no trade. Pelo menos, para mim, eu estou no meu melhor ano operacional da minha vida. Eu estou batendo regra, tá de regra, de regra, tá de regra, de regra, tá de regra. É o terror da corretora, meu irmão. Eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. Então, assim, depois que eu comecei a trazer bom... Eu já era bom gordinho, entendeu? Eu já era bom pra caramba. Mas depois que eu comecei a trazer o bom hábito mesmo, outras coisas de rotina para a minha vida, eu virei um furacão, cara. Eu estou operando com a minha tapeta, meu amigo. Estou operando demais. A minha vida está sendo toda dedicada ao operacional. É 100% dedicada ao operacional. Eu me dedico 100% à vida operacional. O que eu faço aqui é gravar vídeo para vocês, os cursos, o app. É hobby e pura diversão, meu amigo. É por pura diversão. A Faimate está aí, né? A técnica mais utilizada em países da língua portuguesa, entendeu? Graças a Deus, né? Eu também estou aqui por pura diversão e ensinando vocês. Pratique os bons hábitos, né? Que automaticamente você vai ter um prazer assim de começar bem a semana, fazer as mesmas manobras, a mesma mesmice. A mesmice é chato pra caramba. E finalizar positivo. Vicia nisso, entendeu? Vicia em finalizar positivo. Então, toda vez que você bater meta, para. Bater meta, para. Bater meta, para. Bate meta e para por 21 vezes. Você nunca mais vai operar mais o que você precisa, entendeu? Faz somente o que você precisa que você vai ver. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. E vamos lá.